Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre não acredite em falsas promessas. Eu sou Roberta Dias e vou mostrar pra você por que você deve ter cuidado com as pessoas que você acredita, naquilo que você acredita e por que você tem que ter extremo cuidado com promessas em relacionamentos amorosos e no relacionamento seu com você mesmo. Porque a gente faz falsas promessas pra gente também. Olha só, eu vou te contar uma história bem rapidinho e a gente entra nesse tema. Eu sou engenheira eletricista de formação e eu vinha há anos e anos e anos e anos empurrando os meus problemas com a barriga. Por que eu empurrava os problemas com a barriga? Porque era mais fácil, porque eu era cética, porque as coisas eram difíceis de acreditar pra mim. Então eu vinha de relacionamento em cima de relacionamento, inclusive com os meus pares fracassados. Sabe por quê? Porque eu adorava uma mentira. Eu preferia uma falsa promessa do que encarar uma realidade, do que encarar alguma coisa de frente. É difícil encarar as coisas de frente. É difícil olhar pra situação e encarar a vida que você está vivendo, que você, mesmo que de forma inconsciente, escolheu. Pra você que me acompanha já há um tempo, eu venho falando do poder do eletromagnetismo. Que a sua mente é como um imã. Sua mente emite ondas elétricas. O seu sentimento emite ondas magnéticas. E você, como um todo, emite ondas eletromagnéticas de pensamento e sentimento. Isso não é balela de lei de atração. Isso é física quântica, física clássica e física quântica. Se você estuda um pouquinho de física quântica, você sabe que o seu pensamento, ele é uma onda. Se ele é uma onda, ele se expande pelo universo e traz, através desse efeito de ressonância harmônica, tudo que é alinhado com aquela frequência de onda. Ou seja, se você acredita em falsas promessas, acredita que coisas vão acontecer e dentro você está cheio de crenças limitantes, você atrai pessoas que realmente vão te fazer falsas promessas. Vão te iludir, vão te enganar. Mas o que você ganha de bom e o que você aprende com esse tipo de pessoa? O que aí dentro de você tem problemas sérios na autoestima que precisa de pessoas que fazem isso com você? Você não acredita em si mesmo? Você não acha que você é capaz? Você não acha que você é capaz de ter um emprego melhor? De ter resultados melhores? De ter uma alma gêmea bacana? Por que você tem que se envolver com gente que não é legal? O que existe aí dentro de você que faz você se manter em relacionamentos com uma pessoa que não te valoriza? Por que você acha que você vale tão pouco? Então, enquanto você não acredita em você, você vai atrair esse tipo de pessoa. E pra que você mantém, nutre relacionamentos dessa forma? Teve uma mulher que me disse que o marido dela traiu três vezes. Se o marido dela traiu três vezes, por que ela não fez algo na primeira? Por que ele teve a oportunidade de fazer as outras duas? Então, esse é problema de autoestima. Eu sei que envolve um todo, que envolve toda uma proposta, todo um sistema de crenças. Que pra tomar decisões, a pessoa tem que trabalhar dentro dela pra que ela faça algo de forma mais alinhada, de forma mais assertiva. Mas olha só, deixa eu te contar. Se você não tomar ação agora na sua vida, você não vai conseguir mudar nada, 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 nada. Tudo vai permanecer igual por muito tempo. E eu sei que não é isso que você quer. Eu sei que se você está aqui, está me vendo, está vendo esse vídeo, sabe o que eu faço. Eu reprogramo mentes pro sucesso. Independente de qual seja a sua vertente pro sucesso. Se é ter relacionamentos de sucesso, se é ter o corpo que você deseja, Se é ter o salário que você quer ou se é ser um empreendedor, se é ser um empresário. Eu sou uma reprogramadora mental. Eu quero que você tenha resultado na sua vida. Meu, minha meta é gerar resultado na sua vida. E se você está me vendo, é porque você quer resultado na sua vida. Se você quer resultado na sua vida, você precisa me ouvir. Fica bem atento pro que eu vou te dizer agora. Porque as próximas palavras podem mudar a sua vida se você escutar. 95% das suas crenças são inconscientes. Então você não sabe porque que você atrai pessoas que mentem pra você e você ainda acredita nelas. Você faz isso de forma inconsciente. Você é um grande computador. Pensa no computador, ok? E você tem lá os programas invisíveis que você não sabe quem colocou lá dentro. Se é seu pai, se é sua mãe, se são as novelas, se são os seus antepassados, seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Pois é. Essas programações todas fazem que você seja quem você é agora. E você não tem a mínima noção de como é que aqueles programas foram para lá. Mas o que acontece? Você foi programado pra ser a pessoa que é, pra ter sucesso ou pra ter fracasso? Então, se você coloca na sua cabeça que você precisa se reprogramar até atingir os resultados que você gostaria. Você vai ter sucesso na sua vida. independente do que seja o conceito de sucesso pra você. Se são relacionamentos fortes, duradouros. Se são empregos melhores. Uma carreira em ascensão. Se sucesso pra você é ter saúde. O que é sucesso pra você? Eu não sei o que é sucesso pra você. Mas eu sou uma reprogramadora mental e estou te dizendo com toda a certeza Que se você começar a reprogramar a sua mente agora, você vai ter as suas possibilidades aumentam muito. Porque como eu te disse, a maior parte dos seus problemas você não enxerga, você não vê, são inconscientes. Onde você vai enxergar essa programação do inconsciente? Não vai. Não vai. Então é necessário que você seja direto. Seja reto. Vai no cerne da questão. Para de ficar enxugando gelo. Para de ficar por cima. É a mesma coisa de você estar lá. Tem uma chuva forte, torrencial. Aí você está com o teto furado. Aí você vai lá e coloca um baldinho embaixo. Ou seca a poça. E aí não tem mais chuva no período de seca? Você acha que o problema acabou. Mas na verdade você não resolveu o problema primeiro. Que é tampar o buraco do teto. Trocar o teto. Você vai lá e enxuga o chão só. Coloca um baldinho no chão. Vai adiantar alguma coisa ao chover de novo. Que as condições externas mudarem. Ó você de novo com problema. Então compreenda. Só pessoas com baixa estima aceitam falsas promessas. Se você está achando que você é boazinha. Que é a vítima do cara. Você não é vítima de ninguém. Você criou isso. Você atraiu esse cara para a sua vida. Homens. Mulher só te explora se você tem um modelo mental. De querer ter coisas para mostrar para as mulheres. Muda o seu programa. Que você vai atrair uma mulher. Que vai ser parceira sua para o seu crescimento. Então não existe vítima no universo. Se você ainda está no papel da vítima. Sai dele. Independente de ter algoz. Para ter algoz tem que ter vítima. Então se você é uma vítima. Lógico que você vai ter algoz. Isso é. Então qual é o papel que você escolhe exercer. Programas estão aí. Você pode reprogramar. Você pode mudar. E existem métodos e métodos para isso. Se você está com desafios aí no relacionamento afetivo. Não sabe como reprogramar a sua mente. Não sabe o que você vai fazer agora. Para mudar o seu software. O seu hardware é você. Você é a caixinha do computador. Mas o que está rodando. Está gerenciando tudo. É o seu software. São esses programas vírus. Que estão atrapalhando você. De ter o resultado que você gostaria. Não sabe reprogramar. A gente aqui no Espaço Roberta Dias sabe. Então entra em contato com a gente. Esse mês a gente está falando de relacionamentos e alma gêmea. Então nesse mês o foco é total. Para que você deixe de precisar acreditar em falsas promessas. Aumente a sua autoestima. Entre em contato comigo e com a minha equipe. Através do telefone WhatsApp. 319-8784-5279. Que você vai ficar sabendo. Tim-tim por tim-tim. Do que a gente tem. Para falar de amor próprio. E de alma gêmea. Para você aprender a amar a si mesmo. Para daí. Atrair o seu parceiro ou parceira. Compatível com você. Está bem? Beijo grande no seu coração. E até o nosso próximo encontro.